O jiu-jitsu tem muita coisa, ele tem muita técnica, ele tem diversas possibilidades. E eu queria saber de você, quando você encontra algo ali que você acha que tem essa dificuldade, porque geralmente as pessoas são melhores em algo, ou você passa melhor de alguma forma específica, ou você joga um tipo de guarda específica melhor. Dentro do seu treino, o que você procura fazer para melhorar, o que você não é bom. Estou lhe perguntando isso para a gente também dar uma palavra para quem está assistindo, que de repente está iniciando e tem essas dificuldades. E saber que dificuldade todo mundo tem. Então, eu procuro... Cara, uma coisa que eu tenho muito clara, é que várias vezes durante o treino, eu procuro me colocar em situações desconfortáveis. Várias vezes, por exemplo, agora para a DCC, para o brasileiro sem kimono, eu estava treinando muito, eu com o kimono, e a outra pessoa que estava treinando comigo, ou ela sem kimono, ou ela com kimono e eu não estava fazendo pegada. Entendi. Durante vários treinos eu fiz isso, para que eu conseguisse me adaptar a essa dificuldade, para que ela tivesse essa vantagem, podendo fazer pegada no meu kimono. ou às vezes trabalhando alguns treinos, a pessoa que eu estava treinando começando das minhas costas, e o tempo eu saía e entrava outra pessoa, e durante vários treinos a gente fez isso ao longo de uma hora. porque, e assim, também às vezes durante o treino, poxa, alguém entrava em uma determinada posição em mim, se conseguia ele, se conseguia me finalizar, por exemplo, eu fazia questões de um treino seguinte, começar daquela posição, sabe? Não para mostrar que eu conseguiria sair, mas para saber lidar com aquela situação, entende? Isso. Aí a gente fica de novo naquela história da dificuldade, né? Como você encara a dificuldade. Eu procuro sempre ver o treino como um treino mesmo, sabe? Como eu estou ali para afiar a minha espada, e você quer afiar onde ela não está afiada, né? Perfeitamente, perfeitamente. Aí a gente cai naquele lance do orgulho, né? Exatamente. Do ego, né? Se você encara aquela finalização como uma coisa ruim, você não vai querer desenvolver aquilo ali, então você não se coloca na situação, né? É, eu acho que é um fato, cara. O cara que é muito orgulhoso, ele fica para trás no jiu-jitsu. Ele vai vivendo o mundinho dele ali, onde ele é o rei do nada, e isso vai acabar sendo o maior empecilho para ele, né? E aí, eu vou falar no jiu-jitsu, né? Obrigado.